No ar mais um campeão de audiência Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bom com vocês, tudo bom mesmo? Hoje eu vim falar aqui sobre um assunto minha gente dos famosos, notícias dos famosos E o que bomba na internet aí, vocês sabem que eu falo mesmo né Beste, eu sabe que eu falo mesmo O que está bombando na internet aí é o seguinte minha gente É que a Sheila Melosa separou e está em depressão Como vocês estão vendo aí em cima, ela está numa depressão Eu não sabia que mulher ficava em depressão assim não gente, sinceramente eu não sabia mesmo Isso é uma depressão muito triste, vocês estão vendo essa depressão aí né Tá vendo que depressão? Diz que ela está em depressão por causa da separação minha gente Eu fiquei muito triste mesmo com essa notícia da separação da Sheila Melosa E lá nos anos 90, o Zé lá dos anos 90 lá do grupo É o Tchan Já falava que pau que nasce torto É isso aí que vocês ouviram mesmo, pau que nasce torto, nunca se endireita Nunca se endireita mesmo né Saiu pelada em revista, não tem moral aqui no meu canal não Mas ela é bonita viu gente, não tem nada contra ela não A única coisa que ela tem um foguinho não sei aonde e não consegue segurar o... Segura o Tchan, amar o Tchan É isso aí meu, não consegue segurar o Tchan, não consegue não E outra coisa que eu fiquei mais abismado ainda, muito mais abismado Eu não sabia que ela era casada com a Xuxa gente, não sabia não Diz que ela casou, está separada da Xuxa Xuxa trai a Sheila Melosa É isso que está na internet, Xuxa trai a Sheila Melosa E eu queria saber porque a Xuxa traiu Ou se a Sheila Melosa traiu a Xuxa E eu não sabia Quem eu sei que fica com mulher assim é a Daniela Mercúrio Daniela Mercúrio, mas a Xuxa eu não sabia Sinceramente eu não sabia se a Sheila Melosa era assim não Que ela estava com a Xuxa Eu fiquei sabendo essa semana aí que só dá isso na internet minha gente É isso aí que eu vim trazer rapidinho aí para vocês aí Estou muito decepcionado com a Sheila Melosa Porque eu pensei que ela é bonita pra caramba Eu gosto muito dela E ela se envolveu logo com a Xuxa Pelo amor de Deus, hein Pelo amor de Deus O pessoal da internet não deixa passar nada Esse povo é tudo doido mesmo E tinha outra notícia que eu ia trazer Ah, rapidão É o Leonel Messi Messi Um jogador lá da Argentina Um jogador da Argentina lá Está gripado também Igual o Ronaldo Fenômeno Viu minha gente É só isso que eu ia falar para vocês hoje aí Que eu estou muito decepcionado com a Sheila Melosa Porque eu não sabia que a Sheila Melosa namorava a Xuxa não Beleza? Um beijo no coração do Lopes Doidão Espero que gostem do vídeo E... É... Fui E... Sou besta mesmo, viu? Tchau 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 Tchau